Eu gostaria de deixar de agradecer à Lois, ao Álvaro, à Beatriz, à Lara que não pode estar presente porque tem problemas pessoais e a todos vós que realmente de alguma forma têm interesse naquilo que é tradição oral. O objectivo é dar algum protagonismo à relação entre a tradição oral e a arqueológica. Existem maus que vêm por bem porque efetivamente a minha comunicação é muito extensa. Eu vou aproveitar os 5 minutos da Lara, mas se porventura achar que isto está a ser de baixo, não irei ler algumas das lendas que coloquei aqui na apresentação. Se eu começar a andar um bocadinho mais rápido é que já sabem que estou um bocadinho atrasada. Ora bem, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar falar de algumas lendas, de algumas práticas que estão associadas a justiços arqueológicos, não só sítios arqueológicos, mas justiços arqueológicos e tentar perceber como é que as pessoas, as comunidades foram lidando com essas materialidades pré-existentes. Comecei por tentar definir ou trazer um outro conceito sobre o que é que é memória social e para que ela nos serve enquanto arqueólogos. Eu sou arqueóloga, não sou antropóloga, por isso estou habituada a trabalhar com as tais materialidades. Mas, segundo estes dois autores, existe um repositório no saber popular intemporal que foi transmitido de geração em geração. e eu considero que esta memória social é então fonte de conhecimento. Mas é algo que muda, é algo que evolui, é algo que se altera com o tempo e que resulta também de uma seleção. E nós temos de terem atenção a isto, dessa seleção dessa informação. E que então devemos tentar perceber como é que as comunidades foram construindo essas tradições e como é que elas interpretam as suas próprias histórias como fonte do seu conhecimento. Em relação à tradição oral, que é um dos aspectos da memória social, ela é uma transmissão de saberes feita oralmente pelo povo, de geração em geração. E podem ser o tudo e os costumes, mas podem também ser os contos, as lendas, os mitos e todo outro conjunto de informação que nós não vamos, ou que eu não vou abordar aqui. Também optei por trazer uma breve definição daquilo que é uma lenda, que é uma narrativa curta de cariz regional ou nacional e que é perpetuada geralmente pela memória popular ou então um relato de factos ou acontecimentos que são encarados cometendo um fundo de verdade. E que são objeto de crença pelas comunidades. E eu, quando coloquei superstição no tema, achei que era mais fácil de entrar nestas temáticas. E depois, quando comecei a estudar, achei que realmente tenho que aprofundar um bocadinho mais o meu conhecimento sobre a questão das superstições, porque as superstições implicam a crença numa proteção. Quando nós temos uma superstição, quando eu muitas vezes estou a dar aula, eu digo... Bato na mesa, os meus alunos riem-se, porque eu sou uma tontinha, não é? Que ainda acredito em superstições e estou a falar qualquer coisa e tento afastar o azar. Mas é uma coisa que, é um tema que realmente acho bastante interessante e que gostaria futuramente de ir a estudar. Como é que olhamos os vestígios arqueológicos? Como dispositivos memóricos. Ou seja, algo que faz, efetivamente, despolocar uma memória, uma lembrança. E que estruturam, digamos assim, as memórias das comunidades locais. Quando elas se deparam com algum vestígio arqueológico ou algum sítio, com alguma materialidade, isso se faz evocar um conjunto de histórias. A minha tese de doutoramento foi sobre pré-história, mas uma das partes onde comecei-me a perceber de que as populações, ao longo dos tempos, foram lidando com essas materialidades, foram lidando com esses vestígios. E é nesse sentido que eu comecei a entrar nesse tema da tradição oral, não fiz trabalhos como alunos, mas é nesse sentido, nessa apropriação e nestas explicações dos outros períodos de vida dos objetos e dos sítios. Como achei que poderiam estar aqui alunos da faculdade, optei por explicar que tipo de fontes é que uma pessoa pode começar a encontrar. Ou seja, para além do trabalho de campo, do trabalho específico que nós podemos fazer e os antropólogos o fazem, mas nós temos algumas fontes e alguns documentos históricos que podemos consultar. Temos aqui a obra do Padre António Carvalho da Costa, a coreografia portuguesa, vejam que estes títulos eram realmente muito extenses, a obra do Padre Luís Cardoso, também dicionário geográfico, as Vónias Paraguiais de 1758, o Pinho Leal, que muitas das vezes é controverso, mas que nós podemos encontrar efetivamente informação no seu dicionário. Eu tenho trabalhado mais sobre a região de Trás-Montos e Alto Douro e, como tal, tenho trabalhado mais com estes autores. Daí destacar o Val de Tavares, que não é conhecido pela maior parte de voz, mas que fez um grande trabalho, um excelente trabalho em Trás-Montos e que me foi referido pelo Nelson Campos. José Leite Vasconcelos, continua a ser uma das minhas personalidades preferidas, com as religiões da Lusitânia. Temos consigo Lierio Pedroso, Martins Charmento, Gentil Matos e Ataída Oliveira, Luís Chaves, também tem algumas obras que vocês podem consultar. Joaquim Rodrigues de Santos Júnior, eu fiz um trabalho sobre o Borrões e as lãs do Oceano aos Borrões, tinha de destacar o Santos Júnior. António Marinho Maltinho, também entre os mundos. O Abado Bassal, que é uma excelente fonte de trabalho. O Coronel Albino Pereira Lopo. O Arquívoe Português, que continua a ser o calo onde nós temos este manancial de informação. E, para tempos mais recentes, temos Alexandre Parafita, que tem desenvolvido um excelente trabalho no Tab, e que tem recolhido muitas destas lendas naquela região. Para além disso, achei que seria importante dizer-vos que existe o Arquivo Português de Lendas, e que apresenta as diferentes categorias de lendas que vocês podem consultar online, e que pode ser realmente também uma boa fonte de trabalho. Começando, então, pelos sítios arqueológicos. Aquilo que eu encontrei foi, eu consegui encontrar algumas lendas associadas a determinados tipos de sítios arqueológicos. Não posso falar demoradamente sobre cada um deles, porque não existe tempo. A arte ropesta-se é que a Lara ia falar demoradamente sobre as Mouras. Foi a primeira pessoa, ou foi a autora que eu li, que me abriu o caminho para a questão das lendas e desta tradição oral. Mas não consigo deixar-me divertir ao ler a lenda associada ao Cachão da Rapa, que vocês sabem que é um sítio muito conhecido de artes ropés, em todos os montes, por toda a forma como ela foi descrita. Por isso, quem trabalha em pré-história, e mesmo outras pessoas que já houveram falado desta do Cachão da Rapa, foi das primeiras, dos primeiros sítios arqueológicos a ser descrito. É uma rocha que tem uma parte muito lisa, que vocês estão a ver no texto, e que, segundo contador de Argote, e para a estranheza dele, o vulgo, e que é, mesmo alguns homens nobres e eruditos, em tema em que estas figuras se renovam todos os anos em dia de São João Batista pela manhã, e que aparecem mais brilhantes. Claro que ele repute isso, mas ele não acredita e diz que isto é alucinante de São da Vista, é impossível que aquilo aconteça e que, efetivamente, estas pessoas consigam. E para ele a estranheza que mesmo pessoas mais eruditas acreditem ainda nestas lendas. Este sítio, o nome dado pela população local é as letras, apesar de nós não vermos letras, e, como sempre, está associado a muitos outros. E, no século XVII, existem, efetivamente, crianças que existem, e é ali um tesouro encantado. Esta, para mim, é a parte mais divertida da história porque, em 1687, o padre Domingos Mendes, para tentar resolver a situação e perceber se existia ou não o grande tesouro, vestiu-se, protegeu-se pelos aspectos da igreja, protegeu-se e tentou ir ao fundo de uma determinada gruta que existe ali na região. Mas, segundo Eduardo Argote, ao entrar na sala interior, se encheu de tanto medo e sentiu um cheiro tão fétido que ficou o trêmulo insensato e, a poucos dias, lhe caíram os dentes. A sua sorte é que lhes entendesse bem aquilo que ele dizia. Ou seja, as descrições do meu Seixão Soltar são deliciosas, pelo menos para mim, apesar de muitos de vocês ainda estarem com o ar muito sério, é, efetivamente, a estranheza deste autor quando refere que até o padre foi para tentar desmistificar este sítio. Eu vou abordar vários sítios arqueológicos, por isso não me vou centrar apenas no... e depois faço algumas considerações finais. Quando eu falo de lugares persistentes na paisagem, refermo a um sítio que eu não sei muito bem como caracterizar e que, como eu que apresentei aqui na faculdade, não poderia deixar de dizer que é o prazo. Se alguns de vocês são alunos na faculdade, já estudaram, já ouviram falar do professor Sérgio, que sabem que conhecem supejamente deste sítio, que, para além de ter ocupações na élica antiga, tem, efetivamente, ocupações romanas, medievais, modernas e contemporâneas. Não sei exatamente se chamei-lhe um sítio persistente na paisagem porque ele, efetivamente, é ocupado sistematicamente ao longo de milénios e acho que isso é interessante. Mas eu não vou falar da parte dos vestígios arqueológicos. Vou falar da lenda. E ao prazo estão associadas várias lendas. Eu apenas trouxe duas. A lenda da Moura Encantada, que é comum a vários tipos de sítios arqueológicos. E, segundo o Sr. António Bengala, eu fiz entrevistas em Freixo do Mão sobre o Praza e sobre o Castelo Beiro, dos sítios pré-históricos. O Sr. António Bengala ainda me contou esta história, por isso tive, efetivamente, contacto com ele. Mas esta referência frustrada é de uma publicação. Ao prazo, em outros tempos, então, teriam inventado uma lenda que contava que aparecia a todas as pessoas uma bela mulher a estender o linho. Mais espontoso seria que essa mulher teria pernas de sombreio e que guardava um tesouro fabuloso. Por isso ela estendia o linho, e vocês estão aqui a ver uma imagem que foi retirada da internet, de um blog, e que está associada, muitas vezes, também às ondas das Mouras Encantadas, que filhavam o linho e que estavam associadas a vários tipos de sítios, mas que não são só sítios arqueológicos, que não podem estar associadas a fontes e a linhas d'água. António Sacoachão, que foi a pessoa que encontrou o prazo, disse que, para além das lendas das formigas, que eu vou falar daqui a pouco, há também a lenda do amor encantado. E, a partir da lenda do amor encantado, um sujeito, um indivíduo, já no século XX, acho que já na segunda parte do século XX, sonhou com a fonte. E conhecia a lenda do amor encantado. E as Mouras Encantadas estão sempre associadas a tesouro. E, como tal, aquilo que ele fez foi reventar a fonte, na tentativa de encontrar tesouro. O que não aconteceu com ele. Mas o prazo também está associado à lenda das formigas. E, supostamente, o Freixo Antigo, a localidade antiga, localizava-se no Val de São Joana, a norte do prazo, muito próximo do prazo, de onde as pessoas haviam fugido, abandonado de vez o lugar, porque as formigas comiam as criancinhas. E, como Lóis disse, esta é uma lenda que existe associada a vários sítios arqueológicos em várias localidades. Por isso, o facto de as formigas comerem as criancinhas, não vou que a provação fosse transferida para o atual Freixo. Aquilo que eu acho mais fascinante, no prazo, para além de muitas outras coisas, é que aquilo que subsistiu até o momento da sua descoberta, foram dois tubos que foram despertos pelo Sacueixão, foram, efetivamente, umas lendas. Porque aquilo que vocês estão a ver nas imagens, esta é a imagem do prazo dos anos 80. Por isso, isto que nós vemos aqui, por isso é que eu gosto de fazer o contraste com estas duas imagens. Isto que nós estamos a ver, não existia. Estava completamente debaixo de um metro e meio de sedimentos. Mas, todas as pessoas que passavam por aqui e que cultivavam os seus campos, tinham as suas hortas, cultivavam as suas batatas e etc. A única coisa que permaneceu do sítio foi a memória, foi a lenda. E o Sacueixão, que faz prospeição e que conhece bem aquela região, sabe que quando há lendas, normalmente existem sítios arqueológicos. E, por isso é que eu acho que é a lenda que manteve o sítio, digamos assim. Era aquele fio que fazia a ligação entre o presente e o passado, quando nada mais, nada destas materialidades existia. Ora bem, são formigas e gafanhotos. Também Martins Charmento, em 1881, quando faz a sua expedição à Serra da Estrela. Ele registra invasões de gafanhotos, invasões de formigas. Por isso esta lenda repede-se realmente em várias localidades. E vamos passar para outro tipo de vestígio. E vamos falar de lendas associadas a antas. Como a lenda da Senhora do Monte. Esta é a Senhora do Monte. É um domen que foi cristianizado no norte de Portugal. É o único que foi transformado em capé. E até, em termos de médicos, é uma grande capela. A capela ardeu nos finais de sete de nove. E, segundo a lenda, a imagem de Nossa Senhora do Monte foi trazida para a igreja, para Piau. Mas tentou várias vezes voltar a este sítio. Isto também é uma lenda que sistematicamente acontece, de que a santa, ou o santo, ou a imagem tenta novamente voltar ao determinado sítio de origem. A imagem situa-se na capela de Marte e São Sebastião. Está chamuscada, tem as mãos queimadas. Mas isso remete-nos para a ideia de que sistematicamente há uma ligação com este sítio. que é, efetivamente, parece-me bastante interessante. Temos aqui a vista. Estamos a olhar e vemos a anta, não é? O domen. E aqui já temos a transformada cabeceira em altar. e a parte da igreja. Isto é, para mim, acho que é fascinante, porque realmente dos únicos que nós temos no Norte, existem seis ou sete no sul de Portugal, antas cristianizadas, mas não no Norte de Portugal. Pelo menos que não seja conhecido. Mas as antas são associadas, novamente, às mouras. Em Vilario Castanheira, em Carras da Anciães, a mesa, a laje de cabeceira da Paula Moura, foi colocada por uma Moura que a trouxe de grande distância à cabeça, ao mesmo tempo que a fiando na roca e amparando ao colo o seu filho. Por isso, as mouras são, às vezes, as entidades que estão associadas a estas construções. Também no domen de Santa Marta, a mesma coisa, a velha Moura, neste caso não seria uma jovem encantada, mas seria uma velha Moura, enquanto que fiava, que trouxe as lajes do monumento de um local distante. Estão a acompanhar? Vou que sim. É assim um bocadinho rápido. Grutas e abrigos, que também me fascinam, ao menos os fascinam tudo. A Lorca de Dino, que é também um sítio emblemático em Trás-os-Montes, por mais se é um bom projeto de investigação. Se quiserem, eu voluntaria-me para estudar a Lorca de Dino. É uma gruta das quais nós temos vestígios ósseos. Existem vários vasos cerâmicos e é um sítio que foi ainda praticamente estudado. Só foi feito algumas sondagens e ainda não se conhece, assim, muita informação. Bem, na população local, naquela região, a gruta está associada a uma capela, as plataformas de calo, ou seja, não é só a gruta em si, é todo um conjunto de estruturas muito antigas. É muito bonito ir ao sítio e perceber esta diversidade de elementos que estão ali. Ainda está associada à casa de uma mouro encantada, que tinha potes de ouro. Então, quando foram feitas as escavações por Aposto e Ramos, eles sabiam que era hábito dos jovens da região irem à procura do pote de ouro, e procuravam os vasos e, segundo a lenda, tinham que quebrar os vasos para encontrar o tesouro. Muitos destas seréricas já estão partidas, claro, há muito tempo, não terá sido por estes jovens, mas certamente muitos dos vasos foram partidos, até repetida de quem entra na gruta, por este espacinho ali tão apertadinho, e aqui temos os ossos de manhos, e que existem, efetivamente, o espalho é muito, está muito bem preservado, está no Museu de Oliveira de Sousa, acho eu, muito dele. Existem muitos vasos inteiros, mas existem, efetivamente, muitos fragmentos, e alguns deles devem ter sido, então, a população local conhece e é lá a partir dos vasos. Um outro abrigo, temos aqui o Fragão da Pitórica, em Chaves. Também nesta fraga havia um... porque encontraram um anel em ouro, vocês estão a ver aqui duas imagens, aqui não vou sair um lugar muito grande, peço desculpa, que é uma chave plano de cobre, mas, efetivamente, encontraram o ouro, não ficaram com tesouro, deram e neste momento está no Museu de Chaves, que é ótimo, quer dizer, tesouro é partado por todos e não por alguns, mas, em certos casos, as famílias, as pessoas, ficam mesmo com estes vestígios. Berrões. Toda a gente sabe que são berrões, esculturas, variedade de ferro, que representam corpos. Então, nós temos berrões em várias localidades do nosso território. Eu falei de dois. Normalmente, os berrões são partidos à procura do tesouro. Eles acreditavam que o tesouro estaria na cabeça, então ficavam nas marretas e destruíam. Muitas das vezes nós temos os berrões, mas não temos a parte da cabeça, que era onde eles procuravam, efetivamente, o tesouro. Neste caso, eu achei mais engraçada esta história, que é, como vocês estão a ver, temos os dois berrões, que estão aqui, está aqui o outro, a entrada, porque este é o Mendo, a minha Almeida, e mutilaram as cabeças. A explicação é que mutilaram as cabeças, porque os animais a passaram por ali e tinham medo. Há quem também refira que são elefantes, e que foi necessário mutilar as tropas. E há quem diga que são um casal, mas um porco e uma porca, e que estão, então, para alguma forma a proteger a entrada na cidade. Mas temos ainda dois outros berrões, perdão, que estão no acesso a uma igreja, e que estão no topo de um muro, cada um a ladear a entrada. A população julga que são um touro, um deles que é um touro, e tem esta seguinte expressão. No nome de Santo André, entre o porco e o touro, há um grande tesouro do Rei Negro. E, como vocês estão a ver aqui, são efetivamente, novamente, dois berrões sem a cabeça. E eu estive-vos a falar de lendas que estão associadas a sítios ou vestígios arqueológicos. Não gostaria também de deixar de falar das pedras de raio. E as pedras de raio que funcionam como amuletos e como forma de proteção. Segundo José Leite Vasconcelos, estes objetos, normalmente são objetos líticos, não é, isto é uma despedra polida, que acabam por adquirir um caráter sobrenatural, que são considerados, ou seja, as populações que não as entendem como encontram-las, compreendem que é algo que foi manuseado, que é algo diferente, não conseguem ter uma explicação e acham que, efetivamente, é uma pedra de raio. Atenção, que as pedras de raio também podem estar associadas aos fulguritos, que, efetivamente, um raio cai, havendo, acho que isto não nos consigo explicar muito bem, mas tem a ver com um sentimento de ferro e cria o fulgurito. Nós temos, então, um corvo, um fulgurito muito grande, que está estudado, isto é a geologia. Por isso, nós temos as pedras de raio que estão associadas aos instrumentos líticos, mas podemos ter as pedras de raio associadas a outro tipo de evento. Mas eles têm uma importância mística, digamos assim, está associada à superstição. Tanto que, José Leite Vasconcelos, em Alapraia, falou com uma senhora que mostrou um, a dita pedra de raio, mas porque lhe dava grande importância, não lhe cedeu. Ou seja, ela ficou com a peça porque acreditava que a peça, efetivamente, iria protegê-la dos vanos. Para Estácio da Veiga, já no Sul, é a mesma coisa. No território de Mértola, as pessoas encontram machados de pedra colida, mas que a designam como pedras de raio. Segundo o Abado de Bassal, também entre as montes encontram as pedras de raio, mas aqui a explicação é interessante. Consideram-se como sendo o próprio raio, que se enterra no sol, sete braços, não é? Não é? Não é nada de distância. Erguindo-se por virtude própria a cada ano, ou seja, demora sete anos para vir à superfície, chega à superfície e regressa às nuvens. Só que as pessoas muitas das vezes apanham estes objetos porque acreditam que colocando nos telhados das casas, ou colocando em casa, evite que o raio, efetivamente, lhes provoque algum tipo de dano. Para bem, são mais dois minutinhos. A cal. A utilização da cal branca. Eu não vos posso dizer que esta informação já está muito bem consolidada e muito bem estruturada, mas era um aspecto que eu quero trabalhar no futuro porque me parece bastante interessante e importante. Segundo o nosso saldo do Carlos Alberto Ferreira de Almeida, e nunca foi meu professor, mas é sempre com muita alegria e tal dele, porque acho que era das pessoas mais queridas desta faculdade, a cal branca é hipotropaica e, sendo hipotropaica, ela tem o poder de afastar o mal. E, segundo ele, esta crença está desaparecida, mas foi ela que originou, então, o facto das casas serem pintadas de branco. E eu lembro-me, quando estava a trabalhar na tese, de ter visto referências a menires e outros tipos de estruturas arqueológicas que tinham sido caídas de branco. E eu achava que estava relacionada com isto. Por isso, eu procuro que no futuro, e se alguém daqui tiver esta informação, que me diga para efetivamente continuar este caminho de pesquisa. O menino de Luzinho em Penafiel, ele está associado a outros vestígios arqueológicos, às pegadinhas de São Gonçalo e uma momoa, e ele foi construído e ele foi branqueado a cal e as datas que lhe foram inscritas foram colocadas a azul. Também, no Alentejo, temos o menino de Aquarela, que foi pintado com cal branca e barra, de maneira a harmonizar-se com as cores presentes nas estruturas locais. Aquilo que eu acho interessante é o facto de o menino ser associado e ter a mesma importância que as outras estruturas físicas que as pessoas tinham ali. Não sei se é especificamente por ser o menino ou se é por ser algo que foi construído e que eles associam fazendo parte da sua propriedade. E, vou começar a andar mais rápido, só vos vou mostrar a pedra alta ou a pedra alta, em um menino de basto. Não é consensual se esta pedra é ou não menino. A mim parece-me que é um vestígio arqueológico. Na altura, na tese, não o considerei como menino porque me disseram taxativamente que isto não é menino, mas depois de ler as lendas e de ler algo sobre o monte de farinha, acho que efetivamente este vestígio não pode ser descartado enquanto estudo, tem realmente algum interesse. Ele está situado em seis metros e meio de altura, foi caiado branco, localiza-se a ver um caminho que leva ao santuário de Nossa Senhora da Graça. É o caminho que os caminheiros fazem, que os lumeiros fazem. Existem várias lendas associadas a este sítio. Neste momento já não vos posso ler porque já estou a passar o tempo. Mas são várias as lendas e várias as histórias à volta deste sítio em particular. E encontrei, e que me chamou bastante a atenção, um site da Noite dos Romeiros de Santiago de Mondinha em que fazem uma rumaria à Senhora da Graça e que têm um determinado percurso. E ao longo desse percurso, como vocês estão a ver, eles praticam um conjunto de rituais que eles consideram ancestrais. E que têm uma série de pôr a mão nas pegadinhas da burrinha da Nossa Senhora, que deve ser arte rupestro, bater com a cabeça na pedra alta, um tal menino de culo de caiado, de branco, onde ainda se incendem fogos volativos à noite, ou seja, que fazem fogueiras e outro tipo, não sei se foram velas, e parar e olhar com respeito para o alto dos palhaços, que é o castro do castroeiro, que eles consideraram que era onde habitavam os mouros e de onde se deram batalhas memoráveis. Nós temos três sítios arqueológicos, ou até os vestígios arqueológicos, no mesmo monte, pejados de histórias. Aquilo que nós temos, nós só quando estudamos e dizemos, bem, isto é um menino, tem seis meninos e meio da altura, quando nós subtraímos a tradição oral, nós estamos a tirar uma parte importante daquilo que é a vida destes sítios, acho eu. Essa é a minha noção. E queria-vos mostrar estas duas imagens, que novamente não se vêem muito bem, de outra perspectiva da pedra, e aqui uma das imagens dos caminheiros que se tem falta em questão de se fotografar ao lado da pedra. Não vos vou ler a lenda da Senhora da Graça, só para vocês verem o monte, e queria, efetivamente, porque já estou a ultrapassar o meu tempo, as notas finais. Muitas das vezes as pessoas, então, consideram que existe um conjunto de crenças pagãs, elas vão sendo registadas, Vasconcelos acredita que fazem parte dos costumes, das superstições, das lendas, ou seja, é a vida psicológica do povo, e que muitas delas datam do paganismo. Para mim, o estudo da tradição oral e o seu contributo, veio com o título da sessão 100, já é essa, para a prática arqueológica, não só nos permite encontrar os sítios, sim, continua a ser, é verdade, dá significado aos lugares, pode nos ajudar a interpretar os sítios, e ajuda-nos a perceber uma dimensão imaterial e simbólica da paisagem, destes sítios na paisagem. A mim, me faz compreender, acho que nós temos uma compreensão maior, mais aprofundada dos sítios. E estou mesmo a terminar e queria-vos deixar esta questão. Estas tradições foram registadas a partir pelos meados do século XVIII, que nós temos nas fontes históricas. E elas foram documentadas por aqueles autores que eu mostrei no início, não foi por acaso que eu os trouxe. Por outro lado, as lendas destas superstições continuam a ser, ou continuaram a ser partilhadas pelas pessoas, pelos pais, para os filhos, pelos avós, para os negros. As histórias dos antigos, no que se tinha passado antigamente, no tempo dos novos. A questão que eu coloco é o agora, que vai a conta daquilo que o Lois disse. Eu gostaria de saber, claro que não vamos ensinar uma aula, por isso eu não posso fazer esta pergunta. Quantos de vós é que os vossos avós, ou os vossos pais, partilharam as lendas das vossas terras? Quantos de vocês é que vão partilhar isso com os vossos filhos? Isso vai continuar a ocorrer. Eu julgo que não, porque eu já não conheço. A minha avó não partilhou nada comigo, ele já não sabe. E eu não vou partilhar esta informação porque eu não vou ao sítio X com o meu filho. Há um conhecimento que se perde aqui. Todos nós somos muito conhecedores, todos nós temos muitos estudos. Estas lendas e estas tradições já não fazem, são curiosidades, são piadas, são aspectos que já não têm a ver com a nossa identidade, enquanto pessoas, enquanto membros de uma comunidade. Por isso, julgo que estamos num momento importante que esta informação perde-se. Diluz-se completamente. Felizmente, existem alguns estudos. Neste momento, a Otá está a fazer um trabalho de catalogação de lendas. E, felizmente, pelo menos fica este registro, que nos permite depois, se calhar, fazer algum tipo de estudo. Obrigada pela vossa atenção.